Então, nós estamos vendo aqui o motor do 200, da estrada 200, Honda, né? Que é a primeira vez que acontece algo grave com ele. Até então só tinha trocado junta, algum retentor, assim, com mais de 200 horas de uso e nunca deu problema. Agora, pela primeira vez, o mecânico descobriu o eixo quebrado. Oi, gente. Eu vim aqui agradecer ao Joey pelo presente da camisa. Eu fui sorteado e todos os vídeos que ele posta, eu estou sempre ali, porque cada vídeo é um aprendizado. Obrigado pela camisa e que Deus abençoe você. Gostei muito. Falou? Tchau. Um abraço. Sempre dizem que tem um dia, né? Para tudo tem um dia. Aí quebrou o eixo. Segundo o que nos parece, esse eixo é paralelo. Não é um eixo original. Por incrível que pareça, quebrou. O eixo do pinhão. Normalmente, os mecânicos de moto nunca viram esse tipo de coisa. Pelo menos o que eu falei. Teve um outro caso de quebra, também voando, que foi do Eberterra, lá em Itapeva, em São Paulo. Mas foi diferente desse aqui. Esse aqui quebrou justamente onde vai a engrenagem da terceira marcha. Mas está aí. Todas as peças prontas. Ele vai começar a montagem. Ver se consegue a mesma potência que a gente tinha, né? Que é importante. Que ele dê a mesma potência que tinha. Certo? É isso aí. Aí. Tudo limpinho, separadinho. Diz o mecânico, meu primo Hugo, que é nada. É muito simples, não tem nada. Isso aqui não tem nada. Para quem sabe. Agora vamos colocar um original. E após montar do motor aí, nós vamos mostrar novamente o resultado desse trabalho aqui. Ok? Tchau, tchau.